É o próprio Matheus Pereira quem cobre o escanteio. Tem a matinha na bola, levantou, tem o toque de cabeça! Olha o remote! GOOOOOOOL! O do Corinthians! Gabriel, camisa número 9! Pra virar o jogo, pra mudar a classificação do grupo! Depois da cabeçada, o Gennerson fez uma grande defesa, defesaça do Gennerson, mas no rebote ele não pôde fazer.